Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou o SuperSan do Brasil. É isso tudo? Mais um vídeo, mais um vídeo a mostrar coisas boas do Brasil. É isso mesmo. Vou mostrar-vos aqui um novo canal. Canal Jaque Mochila. Não sei se você conhece, se não conhece, o link para o vídeo ao qual eu vou reagir. Vai estar aí na descrição do meu vídeo. É isso mesmo. Você vai rolando aí para aí, para aí em cima, não sei. Na descrição você vai encontrar Aracaju, Sérgio, comida, praia, centro, preços e história. É isso mesmo que nós vamos ver hoje. Por isso, muito obrigado a quem me sugeriu este vídeo. Bora para o vídeo, mas antes disso, claro, 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 não se pode esquecer. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sua história. E agora sim, bora lá para o vídeo. Vamos conhecer então aqui Aracaju. Vamos ver. Aracaju é bom para turistar? É barato? É perigoso? Qual a melhor época do ano para ir? Qual que é o melhor lugar para se hospedar? E o preço das comidas? É o que você vai ver no vídeo de hoje. Mais um estado que eu nunca tinha vindo antes. Sergipe, a capital aqui é Aracaju. Muita gente pode ter curiosidade em saber como é que é essa cidade, o que tem de bom para fazer aqui. Vou mostrar no vídeo de hoje. Aracaju tem por volta de 670 mil habitantes. E é a menos populosa das capitais nordestinas. Apontada como a capital com menor desigualdade aqui no Nordeste brasileiro. Antes da chegada dos europeus aqui, essa região era habitada pelos índios Tupinambás. Fundada em 1855, foi a segunda capital planejada de um estado brasileiro. A primeira foi Teresina. Meus amigos, grande mercado. Mercado muito bonito, muita coisa ali vendida a granel. Hoje, na Europa, já são poucas as casas que vendem assim coisas a granel. Seja feijão, cereais, milho, trinco, seja o que for. Normalmente tem que vir tudo empacotado, tudo fechadíssimo, com data de produção, data de validade e outras coisas por aí. É muito raro nós encontrarmos, embora existem algumas lojinhas onde vendem coisas a granel, mas atenção, já não é muito usual. Outra questão. O mercado era super, super lindo. Estou a gostar aqui de Aracaju, só pelas primeiras imagens, numa praia bastante grande, tudo muito, muito bonito. Bora lá continuar a ver aqui esse super vídeo. Sem contar que Sergipe, o estado aqui onde fica Aracaju, é o menor estado do Brasil. E essa orla aqui da praia de Atalaia corta grande parte aqui do município. A melhor época para conhecer Aracaju é entre setembro e março. São os meses mais secos e com o tempo vão para a praia. Os dias no inverno são mais frescos e com termômetros marcando entre 23 e 28 graus. As maiores chances de chuva estão nos meses de maio a julho. O tempo agora está um pouco nublado, então muda também a coloração da água, mas independente do que estiver ocorrendo aqui em relação ao sol, a água é sempre quentinha. Aqui nessa região tem muitas ondas, mas não é uma praia exatamente de tombo. Ela demora para você, para ela afundar ali. Meus amigos, eu gosto das praias assim como alguma ondulação. Não muita, não exagerada, mas com alguma ondulação. É bom para brincar, para mergulhar, para se passar assim umas boas horas dentro da água. Se for bastante calma, para mim, atenção, eu falo para mim, torna-se um pouco chato, um pouco sem graça, porque não há assim aquela atividade dentro de água. Muito, muito bom. Vamos continuar. Se você quiser, você não precisa pagar nenhuma barraca. Você traz sua própria canga, senta na areia da praia aqui, igual muita gente faz e não paga nada. Traz seu cooler, suas bebidas. Olha aqui, mais distante ainda, tem mais mesas e cadeiras guarda-sol. Olha o pessoal soltando pipa ali. Olha, se você quiser ensinar seu filho, é uma arte de antigamente soltar pipa. E tem muito vento propício para isso aqui na Orla. Então, olha aí, está começando a sair agora, próximo do meio-dia, estava dublado. E o espaço aqui é enorme, os coqueiros e a avenida estão lá na frente. Olha, quadra de vôlei aqui, o pessoal jogando. Corpo de bombeiros, o caminhonete do Corpo de Bombeiros passando. O calçadão aqui para todo mundo passear é largo também. Avenida, muito cheio de comércio, restaurantes, hotéis. Olha o mercadinho Rainha da Praia, é organizadinho, não sei se é barato, vamos ver aqui. R$4,50 a cerveja, olha lá, está o de Budweiser, R$4,90. Está caro não, Coca-Lata R$3,90. Agora na Antártica também. Acho que não está caro não, hein, na beira da praia. Se você alugar um Airbnb aqui, um apartamento, você pode vir aqui comprar as coisinhas, para fazer comida lá tem ovos. Olha, R$8 os ovos brancos, a dúzia. Ovo de codorna R$6,90, para dar aquela esquentada no negócio. Folhado de frango R$4,20, R$25 o quilo. Barato? Bolo de laranja, R$5 um bolo, gente. R$5,96. Olha, tapioca de coco com goiabada, vem isso tudo, custa R$12. Tem um restaurante famoso aqui em Aracaju, chama Matuto, olha, estou na porta dele aqui agora, está cheio de gente, uma decoração incrível aqui dentro. Outro famoso é o Terra Tupi, também está cheio, cheio, bem aqui na avenida, tudo aqui na avenida da Orla da Praia mesmo. Tem lugar para você andar de bicicleta, pedalar, fazer esportes, comer comida boa, tem muito. Pratos a partir de R$20 aqui, prato feito, peixes a partir de R$30 nos bares aqui na beira da praia. Meus amigos, pelos preços que este jovem já aqui mencionou, é caro ou é barato? Ele diz que é barato, eu não faço ideia, é assim, eu se fizer a conversão para euros é extremamente barato, mas eu quero saber quem está habituado aí ao nível de vida do Brasil. É caro, é razoável ou é barato, assim como o jovem diz. Deixe-me aí nos comentários. E se você vive aí em Aracaju, claro, deixe aí nos comentários. Português, eu vivo aqui no melhor lugar do mundo. É só dizer isso, eu já sei que você é uma super, super pessoa. Claro, todos os brasileiros são super pessoas e eu adoro esse país. Aqui na Orla da Praia também tem um McDonald's, está escrito ali, drive-thru aberto na madrugada. Dá para vir comer besteira aqui na madrugada também. Tinha que ter isso aqui também para o pessoal tirar foto, né? Eu Amo Aracaju e por toda a região da praia tem essas coisas aqui, chuveiro para você e para seu pé. E bem do lado aqui, onde está escrito Eu Amo Aracaju, tem o quê? Água de Pouca, R$ 2,00. O marlete é bom e barato e fresquinho e gelado. Do lado esquerdo aqui da Orla de Atalai, o bar Rainha da Peixada, coloca os preços aqui de fora. Lagosta ao Molo ali, olha, R$ 50,00, camarão R$ 39,90, codorna dobrada R$ 19,90, caranguejo dobrado R$ 10,00. Mas, ó, aqui no Rainha da Peixada, bar e restaurante, fica bem em frente o Sesc. E aí os hotéis, ó, Celi, Hotel Aracaju e o Sesc, Hotel Sesc Atalai é super chique, ó, e grande. Para você que é sócio, ó, que maravilha. Eu entrei aqui na Rainha da Peixada e pedi um caldo de camarão. Um é R$ 20,00, dois por R$ 30,00. É bom. Tem uma pista de kart que fica aqui, ó, bem aqui atrás. E aqui é onde fica as crianças. E o mais legal é que os pais podem controlar os filhos ali, ó, com controle remoto, ó. Tá vendo? Eles é que estão dirigindo para os filhos, na verdade. Por isso que criança até pequenininha pode brincar também. Bem aqui na Porta da Orla também, na região onde tem uns pequenos lagos aqui, na praia de Atalaia, tem o Projeto Tamar de conservação das tartarugas marinhas. Olha aí. Fica bem aqui. Tem o ingresso que você paga, né, para utilizar, para entrar, né, para ver como é que funciona o projeto e principalmente para ajudar o projeto. Ó, aqui dentro tem camisetas do Projeto Tamar aqui, ó, loja do Tamar. E ali estão os preços, vou mostrar para você. R$30,00 inteira. Ó, meia entrada, R$15,00. E família, dois adultos e duas crianças, R$75,00. É, aqui do lado do Projeto Tamar tem alguns pequenos lagos. E tem também umas hamburguerias. Ó, tapioca alagoana da Anice. Delícias da Vovó Geu. Aí, ao redor dos lagos aqui tem uma arborização muito bem cuidada. E bancos para sentar. O pessoal vem para tirar foto. É um lugar bem calmo, tranquilo e venta muito. Então, mesmo que o sol estiver quente, é de boa. Meus amigos, meus amigos. Muita gente me tem dito que aí a zona do Nordeste é bastante violenta. Bastante má de se viver. Eu quero que vocês me digam aí, vocês que são do Nordeste e que são aí dessas zonas aí do calor. Eu penso que é assim, do calor a calor. Digam-me se realmente isso corresponde à verdade ou se é simplesmente uma má ideia que às vezes se gera acerca de uma região. Diga-me aí nos comentários se fizer calor. Muita gente me tem dito que é mesmo assim. Que são zonas que não são muito, muito seguras em relação à violência. É isso tudo. Então, vamos continuar a ver. Já estamos aqui a ver o Sergipe. Vamos continuar aqui a ver o vídeo deste jovem. Não se esqueça que para você assistir a este vídeo sem ter a cara, a cara feia do português aí na sua tela, basta aceder aí ao link que está na descrição do meu vídeo que tem o título Aracaju, Sergipe, Comida, Praia, Centro, Preços e História. Está aí embaixo, por baixo irá ter o link para você ir direto a este canal. E claro, deixar também lá o joinha, como eu já deixei, e deixar lá um abraço, nem que seja, lá nos comentários. Ok? É isso mesmo, e não esqueça de inscrever-se no canal, assim como se inscreva neste canal também aqui do Português, que adora o Brasil. É isso mesmo, vamos continuar. Agora eu estou aqui no Marco Zero, aqui de Aracaju. E bem aqui tem o Centro Cultural de Aracaju, que está em reforma agora. E é bem bonita a arquitetura dele. Como qualquer centro de cidade grande, tem muito movimento e muito comércio, né? Barraquinhas, muitas lojas. Misturado com as lojas aqui, tem um monte de prédios históricos. Olha como esse aqui, ó. Ó, abacaxi R$3,00, R$2,00 por R$5,00. E é grande, hein? Melão R$3,00, R$2,00 por R$5,00. Hum, cheiro maravilhoso, ó. Queijo típico, carne seca. Queijo coalho, R$22,99 o quilo, olha aí. Passarela das flores. Aqui tem vários lugares que eles chamam de passarelas. E aqui é a das flores. Aqui o pessoal vende bastante flor aqui. E aqui dentro é o mercado... Mercado Tales Ferraz. Olha, é um mercado realmente com produtos artesanais de barro, renda. Mas além de artesanato, tem também caranguejo aos sábados, boteco dos guimas, caldinhos, petiscos. Casa do queijo barbosa, casa dos doces. Olha, o tabletão enorme de doce, R$4,00. Uh, castanha. Acabei de perguntar ao guardinha aqui. Ele falou que tem três mercados municipais. As primeiras lojas que eu mostrei aqui anteriormente é um mercado municipal de lojas. Esse segundo que eu mostrei agora é de artesanatos e um pouquinho de comida. E agora tem o terceiro que está aqui na minha frente. É um do lado do outro, né? Esse aqui parece bem maior. E está escrito lá em cima, na caixa d'água, mercado municipal. Nossa, é bonito mesmo que esse aqui é diferente dos outros realmente, ó. A arquitetura, o que tem dentro. Olha o preço. Milho para galinha, R$2,50. Arroz, R$3,00. Feijão, R$8,00. Olha os cheiros. Olha o tomate, só R$2,00. Muita fruta, verdura, cheiros diferentes, sim. É delícia aqui. E tem também lanchonete aqui nas laterais. Laranja, R$5,00 por R$2,00. Olha só o tamanho da jaca. Já vem os gomos aqui para você comer. Pimenta. Aqui dá vontade de almoçar. No outro ali também, o cheiro. Cheiro muito bom. Cheiro de churrasco, cheiro de temperos. R$1,00 a couve. Tudo R$1,00, coentro R$1,00. Macaxeira ralada, leite de mangaba. Banha de porco. Nossa. Loja de produtos naturais, colágeno. Aqui tem um lugar só de pescados também, aqui dentro. Olha aí. Aqui tudo é refrigerado, só de pescados. Tamanho de camarão, moça, enorme. Quanto é o quilo? R$40,00, R$35,00. R$25,00. Esse aqui ainda é enorme, esse. R$25,00. Aí a parte dos pescados é bem grande. Aqui também tudo fresquinho, pescado agora. De tudo. Aqui no andar de cima tem loja de videogame, conserto de celular, restaurante. Loja de roupas, calçados. É aqui no andar de cima também. E ali o Rio Sergipe, que corta Aracaju. E ele é bem largo. E aqui bem em frente tem um shopping. Um shopping, é Park Shopping. Olha, tem um terminal de ônibus aqui, central. E o shopping tá do lado de lá, ó. Park Shopping. Olha, eu tô aqui na porta. Do lado de dentro aqui do terminal de coletivo central aqui de Aracaju. E a tarifa é R$4,50. Eu tô andando mais de Uber aqui, porque também é barato. Eu vim lá do final da praia de Atalai até aqui, paguei R$13,00 de aplicativo de transporte. Mas é R$4,50 os ônibus. E aí, em plena segunda-feira, meio-dia. Uma igreja católica aqui no centro. Muito bonito aí. Tô em cuidado, rolando uma missa aqui. Café da Manhã, R$3,99. Bem aqui no centro, ó. E tá cheio. Essa rua aqui, que não passa carro, chama João Pessoa. Mais um prédio bem bonito aqui no centro. Palácio do Governo. E tá sendo pintado agora. E a prefeitura aqui de Aracaju tá fazendo a instalação do Memorial das Vítimas da Covid-19. Chama Árvore de Lágrimas. Meus amigos, muita coisa bonita. Aqui é o Palácio ali do Governo. Que lindo. Que edifício bonito. Aliás, tudo aqui nesta Aracaju, nesta cidade. É tudo muito, muito lindo. Não tava à espera de outra coisa. Sinceramente, não tava à espera. É assim, da forma como eu gosto tanto do Brasil. É difícil encontrar alguma coisa desagradável. Mas, sem dúvida, Aracaju, muito, muito bonito. E, claro, visto pelos olhos de outro youtuber, visto também aqui pelo canal do Jaco Mochila. Primeira vez que eu trago aqui ao canal. Normalmente eu fazia esta Aracaju das cidades, claro, com o meu queridíssimo Elzinga. Mas o Elzinga, agora, tem estado um pouco mais parado. E, então, eu tenho pesquisado. E vocês aí, vocês, meus amores, têm-me enviado aí outros youtubers que também são ótimos. Eu tenho uma lista infinita de recomendações vossas. E quero que vocês continuem a deixar aí muitas, muitas, muitas sugestões para mais vídeos aí sobre o Brasil. Este canal é sobre a maravilha que o Brasil é. Só isso, mais nada. É isso mesmo. Bora lá. Olha aí. Árvores de Lágrimas é o nome do monumento. Praça bem grande aqui, espaçosa. Tem um coreto ali. E o rio Sergipe está bem ali, refrescando a gente aqui. Um vento forte, uma brisa muito boa. Prédio da Assembleia Legislativa. Ainda aqui no centro, aqui é a Praça da Catedral, com as árvores enormes. A igreja Nossa Senhora da Conceição, ou Catedral Metropolitana de Aracaju, foi construída em 1862. Mas só foi inaugurada em 1875. E a arquitetura dela está ligada aos elementos marcantes do neoclassicismo e do neogótico, com arcos orgivais. Bem em frente à Catedral aqui tem um restaurante e petiscaria Catedral. Tem um cheiro muito bom e tem churrasco, ó. Olha, Eduardo, aqui da Catedral, é uma praça, né? Mas aqui chama Parque Teófilo Dantas. E realmente é bem cuidado aqui, bem grande. E bem em frente à Praça da Catedral tem um Centro de Turismo Comercialização Artesanal de 1910, 1911. É o que está escrito aqui, ó, que lindo. Do lado de dentro uma arquitetura antiga e bem conservada, bem preservada. Bem bonito aqui. Um monte de restaurantes, pessoal, tudo almoçando. Ainda tem aqui um lugar, um palco aqui para show ao vivo, ó. Uma tenda. Olha o andar de cima, arquitetura daqui, bem legal. E aqui dentro ainda tem o Centro de Atendimento ao Cidadão, que faz bastantes serviços aqui, ó. Como comercialização de passagens, créditos dos cartões aqui de ônibus da cidade, vale transporte, escolar. Bem legal. Tudo aqui no andar de cima. Ainda dá para ver o show daqui de cima quando tem também. E olha ali, ó. As torres da Catedral ali do lado de fora. E nessas portas aqui, enormes, super altas, é onde ficam as artes, a box 15, 16. E eu estou aqui agora, bem aqui na Bahia, aqui no Rio Sergipe. Ó, lindo esse rio aqui. E bem do lado onde ficam os tototós, que é aquelas embarcações pequenas logo ali na frente, que fazem a travessia ali, uma fazenda travessia, ó, entre as cidades vizinhas aqui. A cidade de Barra dos Coqueiros, que é essa cidade aqui, e Aracaju, que é aqui. Aí eles fazem essa travessia. Muita gente achou que essa travessia iria acabar e tal, depois que criaram essa ponte aqui. Mas não acabou não. Muito pelo contrário, essa tradição continua. Olha aí a embarcação, a fazenda travessia. E tem passeios turísticos aqui também. Bem aqui tem um restaurante, Tototó, também aqui, onde o pessoal está almoçando agora. Bem as margens aqui do Rio Sergipe, olha como ele é largo. E ele corta uma grande parte de Aracaju. E lá na frente ele deságua no mar. Tem um encontro com o mar aqui também, dentro do município de Aracaju. Ali dentro é o restaurante, Tototó, bem tradicional. O espaço aqui é o espaço do Zé Peixe. E tem quase um museu aqui contando a história do Zé Peixe, que foi uma pessoa muito importante aqui para a cidade, que era da Marinha. Aê, agora eu vim aqui para a praia de Atalaia, subnome Cinelândia aqui. Custa R$10,00 aqui a mesa com o sombreiro, mas se você consumir R$50,00 você não paga. Cerveja, R$600,00, R$12,00. Quando o sol está de boa aqui, a água fica da cor de caldo de cana aqui, um verde assim, intenso. Olha, com o sol forte, quentinha, bem para Aracaju você também. Se você pretende viajar ou tem curiosidade de conhecer algum estado do Brasil, eu estou viajando para todos e já fui em grande parte. Então, tem as playlists aqui do canal, dos estados onde eu já fui, onde eu já visitei, tá? Se inscreve se você não é inscrito e principalmente deixa um comentário, porque quando você comenta, o YouTube passa a recomendar mais esse vídeo para outras pessoas. Tá bom? Vou curtir minha praia aqui. Até o próximo vídeo. Já maratona aí o canal. É claro que Aracaju tem muitos outros lugares que eu não mostrei nesse vídeo. Comenta aqui embaixo o lugar que ficou faltando, que eu vou gravar na segunda vez que eu estiver em Aracaju em breve. Meus amigos, que vídeo excelente. E pelo menos na minha opinião, um grande vídeo mostrou assim um pouco de tudo em Aracaju. Isso mesmo. Eu gostei muito. Deixe aí nos comentários, claro. Se você gostou, o que faltou, escreva aqui nos comentários do meu vídeo e escreva também lá nos comentários do vídeo original o que é que faltou ver aí em Aracaju. E você acha que merece também destaque? Eu penso que tudo merece destaque, mas é assim. Às vezes é complicado fazer vídeos muito grandes, muito grandes. As pessoas não assistem muito, mas é muito, muito bom esta localidade de Aracaju, muito bonita. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você passe pelo canal de Jack Mochila. Espero-me tanta coisa. E claro, espero que você se inscreva mesmo aqui no canal. Deixem o seu like e deixem aí uma sugestão para eu trazer aí mais vídeos do Brasil, ok? É isso mesmo. Então, vemos no próximo vídeo, galera. Então, até já. Bye!